A parada aí, tenta improvisar, fazer a jogada, Lucas, boa abertura, Cicinho, caprichando o curso aberto, jogou pra dentro, dá-lhe um gol! GOOOOOOOL! Aroca! Gol do Santos! Com a paciência exigida pra abrir uma defesa fechada, e com movimentação, o improviso ali do Lucas no giro, a abertura da direita, o cruzamento do Cicinho, e olha onde tava o Aroca, como um verdadeiro centroavante, ficou fácil pra ele mandar pro fundo do gol! Gol! Aroca, camisa 5, o Santos faz o primeiro gol, o primeiro perdeu o lance, e o juiz tá dando o pênalti pelo jeito, né, do jeito que ele saiu correndo é pra dar pênalti. Dá cartão amarelo pro zagueiro Ricardo, os jogadores tão reclamando, uns reclamam que não houve falta, outros reclamam que foi fora da área, mas a regulação mais... Mais forte, principalmente do jogador que fez a falta, que leva o cartão amarelo, que tá ali meio transtornado, o Ricardo, de que ele fez a falta fora da área. É um dos artilheiros do Santos na temporada, partiu Gabriel, mandou de pé esquerdo pro gol! Gabriel, gol do Santos! Bateu firme, bateu forte, o goleiro, o Igor foi bem, acertou o canto, mas a bola do Gabriel vai pro fundo do gol! Gabriel faz o segundo do time, o segundo do time na Copa do Brasil, o primeiro dele na Copa do Brasil, na temporada ele chega a oito gols... Se ele tivesse errado aquele passo, ele errou, ele passou errado de propósito, jogou pra fora de propósito. Boa bola pro Gabriel e a chance do gol! Gol! Gabriel, gol do Santos! É, viu como valeu aquela chamada do Giovânio? Foi ele, ó, pegou a bola, arrancou, rolou, pra boa movimentação do Gabriel, eles se entendem bem nesse tipo de jogada. Ótimo passe, o Giovânio viu, acenou, o Gabriel foi, tocou na saída, bola pro fundo do gol! Gabriel, camisa 7, mais um dele! Com esses dois gols hoje, ele se junta ao Cícero, como artilheiro do Santos da temporada, nove gols cada um. Obrigado! 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 O que é isso?